Com 1,80m e apenas 14 anos, Monique já é destaque nas quadras. Ela conta que entrou no vôlei por acaso aos 9 anos. Antes fazia aulas de atletismo. Por conta de um problema no joelho, ainda tentou passar pela natação, mas foi nas quadras de vôlei que acabou se dando bem. Ela sempre foi uma atleta muito coordenada, gostava muito de vôlei. A gente, nas idades iniciantes, não pensa muito no alto nível. A gente tenta brincar, trabalhar bastante coordenação, bastante habilidades motores. Ela sempre destacou, tanto na potência, como na habilidade motora, como na agilidade. Nesses últimos cinco anos, Monique acabou se apaixonando pelo vôlei. Depois de passar por várias posições, ela já sabe onde rende melhor e faz mais pontos. Eu prefiro ponto por causa que é o lugar... Eu não sei nem como explicar, porque a ponta, para mim, não tem como. E depois de vir se destacando, a Monique acabou conseguindo uma vaga na seleção mineira de vôlei, dessa categoria de até 15 anos. A seleção mineira foi escolhida o seguinte. Teve uma seletiva em Belo Horizonte, uma em Uberlândia, com as regionais de lá e uma aqui, com a regional nossa. E a Monique se destacou. Teve a convocação, agora ela vai para Belo Horizonte, vai ficar um período lá, vai para Uberlândia, vai ficar um período lá e depois vai para o Rio de Janeiro disputar o campeonato. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu chorei de felicidade. Por conta disso, os treinos ficaram mais pesados e a convocação da atleta virou motivo de comemoração. Nós temos um projeto aqui que é Gama LTC e ele já está durando quatro anos. Nós começamos com a Monique, bem descolinha, bem no início mesmo. A gente representa o quê? Uma evolução que as atletas estão tendo aqui em Lavras. E essa convocação nos dá um parecer que a gente está trabalhando certo. Esse é o principal motivo e alegria nossa, principalmente do clube. Agora ela está focada na competição que acontece em Saquarema, no Rio de Janeiro, na semana que vem. É a primeira vez um campeonato brasileiro já está mexendo com a cabeça da Monique. A garota faz planos e sabe bem onde quer chegar. Meu grande sonho é chegar um dia na seleção brasileira, treinar com o Bernardinho e defender o Brasil mesmo. E a convocação dela também está sendo comemorada em casa. A mãe, Laila, que já foi jogadora de vôlei e chegou a disputar vários campeonatos, fica orgulhosa de ver o caminho que a Monique está seguindo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque, primeiramente, ela está jogando vôlei não porque eu jogava, porque realmente ela gosta. E ver ela se destacando com apenas 14 anos, nossa, estou feliz demais. No meio de tantas medalhas, Monique já se prepara para disputar a mais importante delas até agora. E para a família que fica, os próximos dias serão de expectativa e de muita torcida. Eu falei para ela, assim, para dedicar mesmo, defender Minas mesmo, que a gente está aqui, assim, com saudade mesmo, mas sabendo que é o melhor para ela. E sabendo que ela vai dedicar mesmo, fazer o melhor lá defendendo Minas. Sempre na torcida. Sempre na torcida. Fã número um. Fã número um.